Venha aí o evento que vai marcar vitória Gravação do DVD João Mep e Frederico Com uma superprodução Alô, moçada! Eu fui o seu refém desse crime prefeito Levou o que era meu, você não tem direito Você é o primeiro pensamento do meu dia Dia 5 de dezembro no Hora na Vitória Participações Henrique e Juliano Cristiano Araújo E uma mega atração surpresa Então tá combinado Gravação do DVD João Mep e Frederico Anote a data 5 de dezembro no Hora na Vitória Abertura Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le-Seu Ele chega a você Le-Le-Le-Le-Le-Le-Le- Você Amém